Olá a todos! Como podem ver, o poema que escolhi foi o Cisifo de Miguel Torga. Miguel Torga nasceu a 12 de agosto de 1907, em Trás-os-Montes, e faleceu a 17 de janeiro, de 1995 aos 87 anos de idade. Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios, contudo o prémio que mais se destacou foi o prémio Camões, em 1989. O seu verdadeiro nome é Adolfo Correia da Rocha, contudo é mais conhecido pelo seu pseudónimo Miguel Torga. A origem do seu pseudónimo prevém a uma homenagem que faz a Miguel Cervantes e a Miguel de Unamuno, já o Torga em homenagem a uma planta que existia, e ainda existe, em grande quantidade na sua terra natal, tal como diz esta citação. Um dos motivos por eu ter escolhido este autor foi por este ser transmontano, uma vez que o meu pai é também transmontano, e por ser um local que para mim traz muitas memórias da minha infância, ser um local que me transmite tranquilidade e onde posso recuperar energias. Outro motivo é que, tal como para Torga, tal como para mim, nenhum deus é digno de louvor, pois enquanto um ser sobrenatural, não tem qualquer dificuldade de ser virtuoso. Contudo, o homem, um ser limitado, finito, condicionado, é também capaz de criar e, sobretudo, capaz de transpor à própria natureza. É esta capacidade de moldar o meio que, a meu ver, e de Torga, fazem do homem um ser único e digno de admiração. Paz então agora a citar o poema Recomeça, se pudés, sem angústia e sem pressa, e os passos que deses, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade, E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomaz, sempre a sonhar e vendo acordado o logro da aventura. És homem, não te esqueças, só é tu a loucura onde, com lucidez, te reconheças. Anteriormente, eu falei o motivo de ter escolhido este autor, porém ainda não revelei o porquê de ter escolhido este poema. Então, enquanto pesquisava por poemas de Miguel Torga, deparei-me com um poema de título Sísifo e despertou em mim algum interesse. Após a leitura da primeira estrofe deste poema, soube que seria este o poema que queria abordar nesta apresentação. Uma vez que acho que transmite uma mensagem muito pertinente acerca daquilo que é a vida e, em certa parte, uma resposta para um certo tipo de problema e que, muitas das vezes, nós nem sequer pensámos em o tomar e apenas desistimos. Dou agora um pequeno real só título, Sísifo. O mito de Sísifo é uma história da mitologia grega que descreve a punição do rei Sísifo no reino dos mortos, pois este desafiou os deuses e tentam enganá-los. Como castigo, ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o topo de uma montanha. Contudo, quando esta atingisse o topo, a pedra caía sempre. Este processo repetia-se invariavelmente, deixando Sísifo condenado a uma tarefa sem fim e sem esperança de sucesso. O mito de Sísifo é, então, frequentemente interpretado como uma alegoria para a vida humana. A tarefa, aparentemente sem sentido de Sísifo, representa as dificuldades e os desafios que enfrentámos na vida, muitas vezes repetindo os mesmos problemas sem chegar a uma solução. Como estrutura externa do poema, temos como esquema rimático A, B, A, B, C, C, D, E, E, D, F, G, H, H, G, F, I, J, I, J. Ou seja, apresenta a rima cruzada, emparelhada e interpolada. Quanto ao número de versos, ambas as estrofes apresentam 10 versos, logo são décimas, e quanto à métrica, é irregular, pois o número de sílabas métricas difere. O tema principal deste poema é a luta permanente e persistente do homem para alcançar os seus objetivos, não se contentando com menos do que o todo, o absoluto. No verso 10 está, então, presente esta mensagem. Eu dividi este poema em duas partes, sendo que a primeira parte é constituída pela primeira estrofe, e a segunda parte pela segunda estrofe. Na primeira parte, o sujeito poético aconselha ou incentiva o ser humano a não desistir e a ser ambicioso. Já na segunda parte, o sujeito poético defende que o ser humano deve ser persistente na realização dos seus sonhos. Este poema inicia-se com o verbo recomeçar, não relativo a uma carga negativa, como a mitologia grega o confere, mas como uma poderosa forma de alcançar a valorização pessoal e moral. O sujeito poético, desde logo que, transmite ao leitor um conselho sábio. O uso das reticências implica construir e fazer um caminho que já se percorreu, e conhecer de antemão que, depois de tudo, tem de se reconstruir e refazer. O eu lírico recomenda, então, que se recomece o percurso de vida a cada momento, encarando-o com tranquilidade e sem angústia, mesmo reconhecendo que esse caminho seja difícil, contudo, esses passos sejam dados em liberdade. Este revela-nos que, de forma autónoma, é possível alcançarmos os nossos objetivos, existindo apenas em nós, preservarão-se, exigência, credoria e homilidade. Contudo, ao longo do caminho existirão armadilhas, referindo-se, então, ao pomar. Neste pomar, onde apresenta uma grande abundância de frutos, quando colhidos e, posteriormente, degustados, deixarão na boca um sabor de falsidade. Então, o que nós poderemos retirar destas ilusões subsivas é que, sim, são necessárias escolhê-las, contudo, aprender com as mesmas, para que, no futuro, saibamos identificá-las. O sonho é aquilo que fez a humanidade avançar, pois obriga o homem a lutar pela sua concretização. Mesmo assim, nesta vida, somos condicionados por uma infinidade de limitações e, muitas das vezes, não nos orgulhamos do caminho percorrido. No entanto, consciente do seu fracasso, do seu logro, o ser humano deve continuamente ser orgulhoso da sua condição, carregar a sua pedra. O ego lírico comunica-nos que é necessário a sensatez para aceitarmos como realmente somos, por mais insano que o nosso percurso de vida seja. Quando o sujeito poético diz És homem, não te esqueças. Refere-se que a humanidade não é apenas consciência, é também livre-arbítrio. É através da lucidez que se adquire o direito de ser dono da sua própria loucura. Só é tua loucura onde com lucidez te reconheças. E é neste paradoxo que reside o exponente máximo da liberdade humana. E mesmo da humanidade o traço distindível da nossa espécie. Afinal, graças ao dom da consciência, só nós temos a capacidade para reconhecermos que somos insanos. De resto, sem loucura, o homem não seria mais do que um ser puramente racional. Este poema, então, um hino à condição humana, ao homem que cai e se levanta, continuando a carregar a sua pedra. Sísifo é um exemplo a tomar, pois com suor e sangue fez rolar a pedra até ao cimo de um monte e a vê continuamente a deslizar uma vez mais. Mas conscientemente a recupera e recomeça o seu trabalho infinito. Não o faz resignado, pelo contrário, é sem angústia e sem pressa que retoma os seus passos no mesmo trilho. Assim é o homem, assim é também o poeta. Ao longo do poema, temos presente vários recursos expressivos, sendo eles a metáfora, a antítese, o paradoxo, a literação e a apóstrofe. O paradoxo está presente no verso 17, uma vez que a palavra logro apresenta dois significados contraditórios, o engano e a concretização de algo. Em relação à intertextualidade, penso que existe uma intertextualidade entre o mito Sísifo e o mito sebastianista, mais concretamente entre o poema Sísifo e o poema Dan Sebastião, rei de Portugal. Tal como vimos no período passado, nas aulas de português, o mito sebastianista fundamenta-se essencialmente na esperança da vinda de um salvador, que virá libertar o povo e restaurar a glória e o prestígio nacionais. Pois, com o desaparecimento do rei Dan Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, Portugal entrava num dos períodos mais negros da sua história, uma vez que Dan Sebastião não deixou nenhuma descendência. Neste poema, podemos revelar que os intentos de Dan Sebastião foram apelidades de loucura. Pessoa diz-nos que ele era louco, contudo, porque quis grandeza, qual a sorte não dá. Pois Dan Sebastião foi à procura da glória, arriscando tudo com predestinação e coragem. Pessoa diz também que o destino que Dan Sebastião desejava ser seu pode ser passado para o outro, pois essa loucura é infinita e pode ser de qualquer um que a deseja. Sem esse desejo ou sonho de alcançar algo maior do que o próprio homem, o poeta questiona-se, sendo a sua resposta mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Ou seja, acabávamos por não ser nada, deixando por isso o leitor a pensar na escolha que deve fazer, optar por visualizar um rei louco e doente ou de um nobre português que usou desejar e morreu na busca dessa glória. Tanto o poema Sísifo como o poema Dan Sebastião, rei de Portugal, apresentam então uma mensagem clara para a luta dos nossos sonhos objetivos, não descontentando com menos do que o todo, por mais louco e inatingível, que possa parecer. Termina assim a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigada.